Olá pessoal, bem-vindos a mais um nosso bate-papo mensal, onde eu e o Kiki a gente vai falar sobre o resultado do último mês de todos os nossos fundos e dos mercados. Então esse é o fechamento do ano de 2022, com final de ano e aí férias acabou saindo um pouco mais tarde o vídeo desse mês, mas estamos aqui para fechar o ano de 2022 e um fechamento, a gente até brincou de fazer o vídeo em preto e branco para não ser tão vermelho. Fim de ano não era para ser tão sangrento assim, mas foi um mês bem difícil, bem difícil. E aí eu acho que é difícil no mundo todo, bolsas negativas no mundo todo, difícil aqui no Brasil a transição, governo novo, muita indefinição ou definições que não agradaram tanto o mercado em relação à equipe que está comandando o país a partir da posse no início do ano. Ainda um pouco de medo de inflação, se bem que o Banco Central manteve os juros parados aqui e nos Estados Unidos também reduziu um pouco o ritmo do aumento de juros, mas na verdade foi um mês ruim no mundo todo, um fechamento meio... É, ainda muita preocupação ali com os juros por todo mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, apesar da diminuição para meio ponto porcentual de aumento, para 4,5, ainda a gente não sabe até onde vai. As expectativas aqui é continuar subindo até 5, mas ainda existe muito risco por lá. E aqui no Brasil, o mês inteiro ficou naquela briga entre PEC da transição e quem vai ser o ministro da economia, e daí quando foi o Haddad, deu aquele turbilhão. Então, a gente viu, não só nesse mês, mas no ano inteiro, que as classes de ativos performaram muito mal. A gente soltou isso aqui em um dos diários de bordo, né? Nenhuma classe de ativo bateu o CDI, exceto pela classe de fundos multimercados, que alguns ficaram tomados em juros norte-americanos, principalmente no primeiro semestre. E tomado significa apostando na alta de juros nos Estados Unidos, né? Exatamente. E ganharam, fizeram um ano naquele semestre, porque no segundo semestre já estão com dificuldades também. Você vê até as classes de renda fixa, quem ficou pré-fixado, quem ficou naqueles títulos de PEC a mais, todos acabaram perdendo o CDI. E lá fora também, lá fora também foi extremamente complicado, só os juros, quem estava aplicado nos juros bem curtinhos, né? Que conseguiram algum tipo de rentabilidade, mas o resto foram todas as classes negativas ali. Então, para uma alocação balanceada, não teve para onde fugir. Eu recomendo a leitura desse primeiro diário de bordo do ano de 2023, né? Fico até tranquilo, porque quem escreveu foi o Kiki, eu estava de férias. E tem lá uma análise dos últimos 10 anos de comportamento de classes de ativos, tanto no exterior quanto no Brasil. E dá para entender bem como foi um ano complicado 2022. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho, mostrar aquela tabela dos principais indicadores, pelo menos para a gente ter um pouco em mente aí como é que foram os resultados. Então, CDI 1,12 no mês, né? Fechando o ano a 12,37. O taxa de juros de um ano nos Estados Unidos, né? Convertida para reais, 1,09 no mês, menos 4 no ano, né? Muito em função do dólar, né? Os índices de inflação, tanto o IMAB quanto o IMAB longo, né? 0,94 para o IMAB curto, menos 1,19 para o IMAB longo, e no ano 9,78 para o curto e 3,30 só de alta no ano, né? Bem abaixo os dois do CDI. O dólar, né? 1,35 de alta no mês de dezembro, mas no ano uma queda de 5,28. Então, o real se valorizou frente ao dólar no ano. O euro, 3,79 de alta, né? Dezembro foi um mês onde o real apanhou das principais moedas do mundo. E no ano, 10,47, quer dizer, o real se valorizando fortemente aí contra o euro. O ouro, em reais aqui no Brasil, 3,65 de alta em dezembro, mas cai 9 no ano, né? O bitcoin em reais, 4,47 de queda em dezembro, né? E caindo, fechando o ano com uma queda de 67, né? Já com o benefício de já saber o que aconteceu no começo desse ano, tem performado bem no começo desse ano, né? O Ibovespa, queda de 2,47 em dezembro, fechando o ano com uma alta de 4,69, né? E aí a diferença para a small caps, né? A small caps caiu 3 em dezembro, mas caiu 15 no ano, né? Isso é muito importante quando a gente for falar do... Essa diferença de 4% de alta para a Ibovespa e menos 15 para o índice de small caps é importante quando a gente for falar dos fundos de ações, né? O S&P, em reais, caindo 5 em dezembro, né? E no ano, fechando o ano com 22,67 de queda. O MSI World Index, que é a bolsa global, 5,43 de queda, caindo 25 no ano. E o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, 0 a 0 no mês de dezembro, com uma alta de 2,22 também, mais uma classe aí perdendo longe do CDI. Você vê, o número mais alto aí foi do CDI. Isso foi bem ilustrativo do que foi esse ano. Exato. Bom, então como você já sabe, a gente vai falando por famílias de fundos. A primeira família é a família dos fundos de superprevidência, né? E os fundos multigestores de previdência, né? Então, bom, o superprevidência 1 e 2, né? Um mês negativo aí, 1,07 para cada um, conseguindo fechar o ano marginalmente acima do zero, né? 0,31 para o superprevidência, 0,10 para o previdência 2. É, por serem fundos balanceados, né? A gente falou de todas as classes de ativos, né? E todas negativas, então ele acabou sofrendo em cada uma das parcelas, exceto um pouco ali na parte multimercado, né? Não teve para onde fugir, né? Mas especificamente nesse mês, nem a classe de multimercado conseguiu ir bem, porque como eu falei, quase todo o ganho foi ali no primeiro semestre. E aí acabou sofrendo com renda fixa, com a parte de ações, né? Olhando para as small caps, né? Que já é um movimento de anos que as small caps não vêm performando bem e são, né, o material, né? São as ações escolhidas pela maioria desses fundos nos quais a gente investe. E um ponto interessante que você falou dos multimercados, no superprevidência nenhum dos fundos multimercados superou o CDI no mês de dezembro, né? Mesmo os fundos, os destaques do ano, né? Como o SPX com mais de 20, o Ibiúna com mais de 19, o Kineco com mais de 16, nenhum deles performou acima do CDI. E o destaque negativo no mês foi o verde, que ficou negativo em 0,21, né? Dentre os multimercados da carteira. O FOF, prévio conservador, teve um mês de alta, 1,03, fechando o ano a 11,61, aí um pouquinho abaixo do CDI, né? Também sem nenhum grande destaque aí os fundos de inflação, como você comentou, né? Sofrendo... Foram de tratores ali no ano, por isso que ele ficou abaixo do CDI. Exato. A gente já pode falar do Nova Superprevidência, né? Que aquele fundo é a superprevidência já adequada às novas regras de investimento. Ele completou seis meses aí no dia 20 de dezembro, então a gente já pode falar. Ele teve um mês de 0,35 negativo e fechou o ano com 3,81 de alta, lembrando que ele começou no dia 20 de junho. É, ainda é muito tempo, pouco tempo, pouco tempo para julgar, mas você já nota que o Nova Superprevidência teve uma rentabilidade levemente acima dos superprevidências antigos, né? A gente montou esse fundo porque ele tem mais opções de investimentos por estar no novo regulamento, né? Então, foi pouco, o tempo ainda é curto, mas essa é a nossa expectativa daqui para frente. Isso. Completando a família, o fofo prévio arrojado teve um mês negativo de 3,05, fechando o ano a menos 8,08, né? E aí, tanto na parte de inflação longa, quanto na parte de ações, né? E o fofo prévio ações, 3,80 de queda, fechando o ano com 12,38, aquilo que eu falei, muito mais próximo do índice small caps do que do índice Bovespa. Indo agora para a família dos multigestores, a família dos melhores fundos, né? Os números são um pouco melhores aí, muito em função da maior possibilidade de operar no exterior que os fundos tradicionais têm em relações de previdência. Principalmente a parcela de multimercados, né? Então, o fofo em melhores fundos fechou o mês com 0,79 de queda e ganha, no ano, alta de 3,33, né? Acho que os destaques aqui também são parecidos. São parecidos, é. No mês, não foi um mês bom para fundos multimercados. Na verdade, se você olhar no próprio semestre, não foi um semestre bom para os multimercados. Eles performaram abaixo do CDI no semestre, mas eles ainda carregam todo aquele ganho ali do primeiro semestre, né? E do lado de ações, mais do mês. A grande maioria das ações sofreram muito, ações boas. Fundos bons, por exemplo, a Bulgari caiu 4,37, tem opções, tem exposição à Pvida, que sofreu bastante. A própria Multicapital caiu 5,65, com uma posição em loja Senna. Então, são empresas boas que vêm sofrendo durante o ano inteiro. Exato. O fofo em melhores fundos ações, né? 3,73 de queda no mês, 11,15 de queda no ano. É, aqui você vê que a diferença para o fundo de previdência é muito menor, né? Eles são apenas as alocações em ações que ficaram para trás. E aí o destaque negativo do ano, talvez o Nelfuture dentro dessa carteira. Isso, Nelfuture que tem as ações mais, né? Menos líquidas, né? Mais desconhecidas ali. São posições mais de longo prazo. Então, acabaram sofrendo mais. Por outro lado, o fundo mais de trading, tipo Forpos, foi o destaque positivo aí, batendo inclusive o Ibovespa aí com 9,37 no ano. Mas é, ele é um fundo de trading, não é um fundo, aquele fundamentalista. Ele está todo mês trocando de alocação. Um dos destaques do ano, né? O Forfe Multimercados, melhores fundos multimercados, 0,65 de alta, né? E fecha o ano com 14,21. A gente falou aí bastante dos multimercados como um todo, né? Isso. Você vê nos últimos seis meses, 4,93 perdendo do CDI. Então, você tem que ter, é bom ter em mente que foi um evento do primeiro semestre, que foi essa posição apostando na alta de juros dos Estados Unidos e também alguns dos fundos apostando em commodities. Exato. E aí, os principais fundos acima de 20% no ano. O Forfe Melhores Fundos Conservador, 1,21 no mês. Fechou o ano, lembrando que o ano dele é um ano curto, porque ele começou no final de março. Então, nove meses aí com 9,55 de alta em nove meses. Também, assim, acho que destaque aqui, alguns fundos de bônus, né? Subindo 2% e como o Quasar Latam Bônus, né? Algum outro... A gente vai falar bastante desse fundo no mês de janeiro, quando a gente voltar aqui para falar das confusões aí em torno da eventual fraude com lojas americanas. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. O Forfe Melhores Fundos Retorno Absoluto fechou o mês no 0 a 0, 0,03 de queda e fechou o ano com 17,14% de alta, né? Aqui a gente vê um pouco disso, como o começo, né? Ele sofreu nos últimos meses, mas tem uma performance... Ele subiu 4,17 nos últimos seis meses e subiu 13 e pouco nos primeiros seis meses. Sendo que nos primeiros seis meses os juros eram menores, né? Então, você tem essa dinâmica também. Mas, com certeza, foi um dos destaques do ano, né? O Forfe Melhores Fundos Novas Ideias, 0,75 de alta no mês, 9,45 de alta no ano, né? Aqui... Ok, mas o Novas Ideias tem uma alocação relevante em fundos long-buy, né? Que tem um pouco de ações e essas ações sofreram muito. Por exemplo, o Alfa Key, né? Que caiu quase 6% no mês com posições em Sequoia, Grupo SBF e Apivida. Indo para o lado internacional da carteira, né? O Forfe Melhores Fundos Global caiu 0,36 no mês, no ano caiu 20,75. É, aqui dá para pegar bem aquela história que eu coloquei também no diário de bordo, que uma carteira tradicional americana, que é 60% ações, 40% renda fixa, pela primeira vez, ambos os lados caíram na carteira ao mesmo tempo e caíram fortemente, né? Então, cada um caindo mais de 10%, 20%, então acabou, né? Você não teve a diversificação que a gente espera num fundo de alocação. Exato. O Forfe Melhores Fundos Global, Equities, 1,91 de queda no mês, fechou o ano com 34,43 de queda, né? Também em linha aí com um pouco do resultado negativo de ações no mundo todo, né? E o Forfe Melhores Fundos Blend, que é aquela combinação entre local e offshore, 0,53 de queda no mês, fechando aí levemente positivo no ano com 0,48. É, de fato, foi um ano muito cruel aqui para fundos de alocação. Exato. Bom, indo para a terceira família de fundos, a família de multistratégias, né? Começando com o carro-chefe da casa, o carteiro inversa, menos 0,78 no mês de dezembro, fechando o ano aí com uma queda de 9,03. É um resultado, de novo, né? A gente, o começo do segundo semestre foi bom, mas novembro e dezembro sofrendo bastante aí com essa estabilidade política aqui e o impacto disso nos mercados. É, acho que vale a pena também ver a live do Carteira Universa, né? Essa da semana passada, né? A primeira do ano. Isso, o Felipe Mirani explica bem com o que aconteceu em 2022, o que a gente está vendo para 2023. A carteira já teve uma movimentação importante, importante mesmo nesse começo aqui de janeiro. E a grande diferença desse fundo é que ele é também um fundo de alocação. É um fundo onde a gente tenta extrair, né? Alfa, ou prêmio de risco, acima do CDI dos mercados de risco. Quando todos os mercados de risco rendem negativo, ele acaba sofrendo junto, né? O grande impacto negativo para o Carteira Universa ali no mês e no ano foi da sua carteira estrutural de ações. Isso. A versão de previdência, né? Menos 1,79 no mês de dezembro e menos 9,47 no ano. É, no ano, muito parecido à rentabilidade, ele sofreu um pouco porque ele não tem todas as posições short que o Carteira Universa tem. O fundo renda extra, né? Que é do relatório Double Income. 0,69 de queda no mês, 6,45 de alta no ano, né? Também aqui impactos negativos aí vindo do mais ou menos da Bolsa, né? Principalmente, mas também aí da parte de renda fixa. Isso, é... Ele sofreu um pouco menos porque a parcela de Bolsa dele está mais ligada às ações de dividendos, ações maiores que foram, né? As ações do Ibovespa que foram melhores. O fundo Kit Brasil, né? 0,72 de queda no mês. Fechou o ano com menos 1,28. Lembrando que ele só tem nove meses de vida, né? Mais os últimos seis meses, o segundo semestre, 6,73 de alta. É, esse é o fundo para quem quer apostar no Brasil. No Brasil. Se você... É, para quem está achando que os mercados exagerarem, você vai ter uma recuperação, né? Em qualquer classe de ativo. Ele aloca sempre no real contra o dólar para os juros caírem e a favor da Bolsa. É isso. Indo para a parte offshore, o Money Rider Hedge Fund 0,31 de alta, né? Fechou o ano com menos 21,97. E o Universal Rider, que é o combinado do carteiro Universal com ele, 0,65 negativo no mês, 10,42 de queda no ano. No Money Rider, também, assim, a carteira tem passado por uma mudança importante, né? Exato. Ele sofreu muito com essa posição em ações, mas ele está fazendo diversos hedges para se proteger melhor dessas quedas das ações. individualmente, né? Sofreu muito, principalmente, com as ações de tecnologia, né? Que foi um desastre aí nesse ano. E uma comparação que a gente sempre faz com o Money Rider é com o AWP, né? O fundo da Bridgewater, o All Weather Portfolio. Teve uma queda de 2,71 no mês de dezembro. Fechou o ano com quase 30 de queda, 29,44. É mais um fundo desses que não é de trading, é um fundo de alocação que tenta extrair retorno e alfa das classes de risco. Se todas as classes de risco caem, até um dos melhores gestores de hedge funds do mundo, né? A anedota é que o ano teve um tempo que nenhum fundo para todos os tempos aguenta. Exato. Indo para o Global Real Return, o fundo de previdência, também é um fundo que só tem nove meses de vida, caiu 1,52 no mês e fechou o ano com queda de 3,85. É, os últimos nove meses, não o ano inteiro. E esse é outro fundo que é um fundo bem simples, né? É um fundo de previdência de longo prazo que aloca em inflação e ações pelo mundo. Então, no longo prazo isso tem que dar dinheiro, mas neste ano não foi desta vez. E o fundo passou dos 20 milhões de patrimônio. Então, tem atraído bastante o interesse de várias pessoas. Indo para os fundos de alocação entre os produtos da Vitra, no essencial moderado, 1,20 de queda no ano, 7,05 de queda no... 1,20 em dezembro, 7,05 no ano. E o essencial arrojado, 1,63 de queda no mês, 8,79 de queda no ano. Principalmente aí, Cannabidiol e criptomoedas como os impactos negativos junto com ações. Esses... Tinham pequenas alocações nesses fundos que caíram bastante, mas no final todos os fundos caíram. Então, ele acabou sendo um... uma amostra do tudo. Bom, então agora falar dos fundos de renda variável locais, né? Para um mês que a bolsa foi ruim, né? Oportunidade de uma vida, 2,72 de queda no mês, 9,17 de queda no ano. Putz, aqui tem Loja Marisa, Banco Pan... É, aqui são diversas ações boas que tiveram rentabilidades muitos ruins no mês e também no ano, né? Mas quando você compara esse fundo aos outros fundos que estão lá nos fofes dos grandes gestores, ele está em linha, né? Estão todos sofrendo e perdendo do Ibovespa. Exato, né? Se a gente lembrar, o fofo melhor de fundos ações caiu 11,15 no ano, né? Uhum. É, é isso, reflete aí o que o Kiki falou. A versão de Previdência, 2,22 de queda no mês, né? Fechou o ano, que na verdade são nove meses, com 16% de queda, né? Mas, engraçado, nos seis meses, ele teve, o de Previdência perfumou melhor do que o que a oportunidade de uma vida. isso, porque ele não tinha algumas porções short que foram feitas. Microcap Alert, 2,83 de queda no mês, 24,25 no ano, né? Destaque positivo, o único, talvez, da carteira foi Multilaser, né? Subiu 8,92. Isso, o resto, todas as ações caíram, 300, Lojas Quero Quero, Irani, então, mais um mês sofrido do fundo, que é o mais, mais, de ações menores ainda, então, é o que mais sofreu, que fez sentido. Esse sim, caiu mais do que o fundo small. O MAB, 3,87 de queda e 11,15 de queda no ano, quer dizer, exatamente o mesmo número do FOF, melhores fundos ações, né? Aqui o destaque ficou negativo, negativo para todo mundo, né? É, o grupo SBF, mais do mesmo, localiza, né? O COSAN, então, é, COSAN tem uma posição muito grande no fundo, caiu 5, né? Caiu não muito, mas tem uma, mais de 2% da carteira. Exato. O Dividendos fechou o mês com 2,50 de queda, Mas fechou o ano com 10,77 de alta, né? Talvez a melhor performance aí dos fundos de ações da casa. Isso, teve, teve no ano, boa, retornos positivos com posições ligadas a commodities, né? Das empresas pagadoras de dividendos, né? No mês, sofreu bastante com Eletrobras e Petrobras caindo em torno de 10% cada um. Exato. O Special Situations, que já está com a carteira adequada ao Micro Cap Alert, 3,01 de queda no mês, né? E 16,13 de queda no ano. Esse fundo está aí em processo de incorporação, né? O Long Bias também teve um mês difícil, 3,09 de queda, fechando o ano a 10,67, né? Petrobras, Gerdau, Eletrobras, esses foram os principais destaques. No caso do Long Bias, não. Perdão, perdão, perdão. O Long Bias foi Marisa, Brasil Foods, Grupo Soma. Exatamente. E ele tem sido bem ativo na alocação de índices para ficar mais ou menos alocados à Bolsa, mas as ações mesmo, as ações estruturais que acabam causando essa... De novidade, só uma posição vendida em S&P. Deep Value, aquele fundo que vai mais nas ações de valor aqui no Brasil, 2,25 de queda em dezembro, fechou o ano com 6,53. É, batendo o Ibovespa, então esse é o único fundo que tinha a chance de bater o Ibovespa porque ele é montado para comprar essas maiores empresas, empresas que estão muito baratas, mas tem um tamanho muito relevante. Num ano onde foi isso que fez a diferença no Ibovespa. Foi isso que ganhou. E, por fim, o Ibovespa Index, que é o fundo passivo, 2,36 de queda no mês, 5,41 de alta no ano, também acima, 0,72 acima do Ibovespa. Falando agora da carteira de fundos de renda variável no exterior, o Money Rider Hedge Fund ações dinâmico, 2,63 de queda no mês, fechando o ano com 24,45. Aqui, destaques negativos para as empresas de tecnologia, AMD, CrowdStrike. Isso. E você vê no final que ele quase empatou ali com o S&P, as ações, de fato, o índice lá fora, de fato, caiu fortemente, puxado pelas ações, essas ações de tecnologia que estavam esticadas, e acabou afetando o Money Rider. Destaque, assim, o destaque menos negativo, o positivo, foi o WB90, 3,82 de queda no mês, foi um mês pesado, mas fechou o ano com 14,39 de queda. É difícil falar que é positivo, caiu 14%, mas ele ganhou 8% do índice. As ações de valor lá fora, um pouco parecido até aqui com o Brasil, as ações de muito valor lá fora, a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, acabou tendo uma performance muito melhor do que o lado de tecnologia, as ações de crescimento. Então, isso explica a boa performance do fundo. Exatamente. O Franklin WSG, 4,84 de queda no mês, fechando o mês com 26,24, fechando o ano com 26,24 de queda. Também, principais baixas NRG Energy, Lululemon, caindo aí 23,17%, respectivamente. O Emerging Markets, esse foi um destaque, também um dos destaques menos negativos do ano. 1,63 de queda em dezembro, 15,29 de queda no ano. Lembrando que no meio disso teve toda a discussão, confusão com China, com Rússia, com guerra. A gente já tinha diminuído, China a gente tinha diminuído e Rússia a gente não tinha, China a gente tinha diminuído bastante. Acho que o interessante notar aqui é que o quanto o S&P caiu fortemente, porque mercados emergentes conseguiram bater do ano no S&P. como foi forte essa queda lá nos Estados Unidos. Exato. Fechando aqui a carteira de renda variável no exterior, o exponencial, que é o fundo que investe em ações da XP, 11,32 de queda em dezembro. As ações foram bem machucadas nesse mês, fechando o ano com 48,27 de queda. E a versão light, que tem só 20% de exposição, 1,02 de queda no mês, fechando o ano também com resultado negativo dos mesmos 1,02. Aqui é bastante correlação com as fintechs, que sofreram bastante lá nos Estados Unidos. Indo agora para a família de tech, talvez aqui um dos maiores destaques negativos da indústria de renda variável global estão na categoria dos techs. E os fundos da família refletem isso. O tech select fechou o mês de dezembro com queda de 8,58 e o ano com queda de 45,26. Destaque negativo aqui no mês para a Apple e a AMD, mas na verdade o destaque negativo é para todas as ações de tecnologia. O tech Asia 0,96... Desculpa, o tech Brasil 4,20 de queda no mês fechando o ano com 39,94 de queda. Se você comparar isso com o Ibovespa que teve uma alta de 6%, não, 4%, imagina, olha o tamanho do impacto nesse setor. Aqui a gente até tentou proteger um pouco tendo uma alocação maior nas empresas maiores de tecnologia que já estão estabelecidas e tendo lucro, mas mesmo assim a queda foi forte, muito parecido com os Estados Unidos. Falar dos destaques positivos dentro dessa carteira, positivo, 9,57 de alta e multilaser que a gente já tinha falado 8,92. Tech Asia teve um mês de 0,97 de queda, fechando o ano com 38,47, um número razoavelmente empatado com a queda do Tech Brasil, lembrando que as exposições são completamente diferentes, refletem um pouco do resultado global disso. É, a gente aqui espera que uma abertura chinesa impulsione as ações, apesar de a gente estar pouco alocado em China, a região inteira fortalece quando a economia chinesa cresce. Exatamente. O blockchain ações 11,34 de queda, um mês bem puxado para baixo, fechando o ano com 50,78 de queda. É, aqui a combinação da má performance das Techs e também de todo esse ambiente de criptomoedas e blockchains. O MoneyBets, 4,18 de queda no mês, 43% de queda no ano. É, aqui novamente a AMD sofrendo e também uma empresa de energia solar, a ChargePoint, né, que abastece carro, carro elétrico. metaverso, 6,98 de queda no mês, fechando o ano com 57% de queda. Aqui tem, de novo, aqui tem um pedaço das próprias criptomoedas, um pedacinho pequeno da carteira e das empresas aí ligadas a esse setor, especialmente a própria meta e outras empresas aí. Um pouco do, há um ano atrás a gente estava vivendo, né, aquele boom do metaverso, uma das palavras mais procuradas no ano de 2022 e de 2021 em 2022 isso não se materializou da forma como se esperava. E o Fofitec, que é o fundo que combina todas essas carteiras, 5,86 de queda no mês, fechando o ano com 41,34 de queda. Bom, ainda agora falar dos fundos de cannabis, né, um mês traumático, não é nem dramático, terrível, né, novembro tinha sido um mês de uma pequena alta, porque tinha, vinha a expectativa ali de finalmente a aprovação do Safe Banking Act, que é um dos gatilhos esperados aí durante o ano todo, né, e acabou que o Safe Banking Act foi retirado de um pacote maior de medidas, né, que é o Ominous Bill, e aí, então, quer dizer, não necessariamente é uma rejeição dele, mas ele foi tirado da pauta. Não foi votado. Então, as ações caíram fortemente, o Cannabidiol teve uma queda de 33,08 no mês de dezembro, fechou o ano com 69,39 de queda e o Cannabis Ativo com 34,03 de queda no mês, fechando o ano com 72,10 por cento de queda, né, fica, obviamente, aquela expectativa agora de quando isso volta a pauta e muito mais. Mas, sem dúvida nenhuma, um banho de água fria aí para o setor. É, tudo uma questão de tempo, só que agora o tempo, quando vai demorar mais tempo, logo vale menos agora. Exato. Indo para os fundos de cripto, né, o mês ruim para as criptomoedas, né, a gente já falou, sabendo agora aqui, porque a gente está já no futuro, e no mês de janeiro as criptomoedas se recuperaram um pouco. Mas vamos falar de dezembro, né, um mês, quer dizer, o ano todo foi muito complicado, né, alguns importantes eventos, né, o mês de dezembro ainda sofrendo aí com os eventos da FTX, né, e o desenrolar disso tudo, e o medo que isso tudo gerou. O fundo criptomoedas, que é a nossa principal carteira, fechou o mês com 4,58 de queda e assim o ano com 66,02 de queda. eu acho que aqui, quer dizer, difícil até falar em destaques, né? É, na verdade, os destaques, na verdade, foram as criptos maiores, que não caíram tanto quanto as menores, que as menores, né, essas que ainda não tinham muita credibilidade, que tivemos uma crise de credibilidade aqui, com FTX, com fraudes, então as menores, os protocolos menores sofreram demais, smartcoins, NFTs, né, então, se olha para Bitcoin e Ether, elas sofreram menos, mas acabaram sofrendo claramente. O Coin Cripto, que é a mesma carteira, que é a mesma lógica, mas a versão para o investidor geral, 4,78 de queda, 63,94 de queda no ano. As outras carteiras que a gente tem dentro da família, né, tem as carteiras de DeFi, também com resultado negativo, Cripto DeFi, 13,68 de queda no mês, 77,58 de queda no ano, e aí a gente já teve a incorporação, né, do, da Coin DeFi dentro dela, né. O Cripto NFT desvalorizou 13,70 no ano e fechou, no mês, perdão, fechou o ano e fechou o ano com 86,15 de queda e também a gente já teve a incorporação da Coin NFT dentro dela. E por fim, a Crypto Smart, 13,72 de queda no mês, 81,06 de queda no ano e a gente também teve a incorporação da Coin NFT e da Coin Smart dentro dela. O Crypto Metals Blend, que é o fundo com metais e criptomoedas, teve alta de 2,61, né, principalmente pelo movimento do ouro, né, e fechou o ano com queda de 21,22. O nosso ETF, o Crypt 11, né, teve um mês de 1,84 de queda, ele só existe desde o dia 12 de maio, então no ano ele tem uma queda aí de 47,14%, nos seis meses 4,34 em comparação com o nosso principal fundo que caiu 3,23. Então, uma performance razoável aí nesses seis meses. Imagino que ele tem uma alocação maior nas criptomoedas grandes sofrendo menos. E o fundo de previdência, o Crypto Prev 20, 1,04 de queda no mês e fechou o ano lembrando que o ano dele só são nove meses desde a criação em 30 de março com 11,93 de queda. Ele é uma combinação de cripto com com renda fixa, né, atralada à inflação. E aí todos os fundos que foram incorporados, lembrando, era aquele processo que a gente vinha, já fez assembleia e vinha anunciando, foram incorporadas todas ali no início do mês de dezembro, então no dia 8. Bom, indo agora para a família de fundos de commodities, né, um mês também um pouco diferente aí, commodities metálicas performando bem, algumas, outras não, e o resto das commodities aí performando mais negativamente, né, então, Vitro Ouro, um mês bom, 3,25 de alta, fechou o ano com 9,15 de queda, Vitro Prata, está 8,78 no mês, fechando o ano com 7,21 de queda, cobre já negativo, 1,48 de queda, fechando o ano com 15 de queda, e urânio com 7,96 de queda, fechando o ano com 20,22 de queda. Petróleo, o grande ganhador do ano, né, no mês caiu 1,78, mas fechou o ano com 31,15, né, muito em função da dinâmica toda da guerra e aumento de preços de petróleo, de energia, de uma forma geral, o Vitro Carbono, 5,23 de queda em dezembro, fechando o ano com 11,83 de queda, né, a gente não viu depois da COP27 o mesmo efeito que a gente viu da COP26, ainda que seja um mercado bem promissor para frente, o Vitro Agro a 4,69 de queda, é, contra, e 23,05 de queda no ano, né, o Agro 4,32 de queda, com 3,4 de queda no ano, né, ele estava levemente positivo, né, virou, e o FOF Comodities que se reúne a maior parte desses ativos, 2,15 no mês, ainda um retorno positivo de 3,76 no ano. É, que é aquele negócio, todos os fundos caíram, exceto por petróleo, mas ele pelo menos deixou o FOF Comodities positivo, ele teve uma alocação grande no petróleo lá no FOF Comodities. E indo aí para a última, para a última parcela de fundos, né, os fundos de renda fixa e cambiais, Selic Simples, a gente falou, né, um pouco abaixo do CDI no mês, 1,011, mas no ano acima do CDI, 12,58, né, ele continua aí sendo um dos destaques da indústria, e a gente vai falar mais disso em janeiro, quando a gente falar do problema das lojas americanas, que afetou alguns fundos de reserva, tidos como fundos de reserva de liquidez, o dólar, 1,94 de alta, com 3,41 de queda no ano, o Moedas Life, 3,73 de alta no mês, com 8,55 de queda no ano, o Inflação Curta, 0,92 de alta no ano, no mês, perdão, no ano, lembrando que o ano dele começou no final de abril, então são oito meses, 3,20 de alta, o Inflação Longa, 2,06 de queda no mês, 1,14 de alta no ano, o renda fixa ativo, 1,08 de alta no mês, 11,22 de alta no ano, o Bonds USD, que voltou a chamar a atenção dos ativos, uma possibilidade de investir em renda fixa no exterior, 1,88 de alta no mês, 6,07 de queda no ano, a versão Lite, que fica bem próximo de um fundo cambial, 0,69 de alta no mês, 4,21 de queda no ano, e o Atrium, uma novidade também aparecendo aqui, que é o nosso fundo de fundos de FIDICs, que são aqueles fundos de crédito mais estruturados, fundos de investimento em direitos creditórios, 1,32 de alta no mês, fechando aí os seus primeiros seis meses com 7,63 de alta, aí um resultado bem expressivo com relação ao CDI, e esse é um fundo que a gente vai voltar a falar dele mais para frente. É um fundo bem interessante, queria comentar aqui também do renda fixativa, que é outro fundo bem interessante, que acabou sofrendo bastante em novembro, com toda aquela bagunça após a eleição, voltou a se recuperar aqui esse mês, mas infelizmente fechou o ano abaixo do CDI, levemente abaixo do CDI, ele acabou batendo todos os índices de renda fixa, inflação longa, inflação curta, pré-fixado, o único que não bateu foi o grande vencedor do ano, o CDI. Bom, era isso que a gente tinha para falar para vocês, fechando aí a página um pouco bem negativa do ano de 2022, mas já com uma esperança um pouco melhor para essa virada de ano, janeiro já está bem agitado os mercados aí, com um evento específico de lojas americanas, com alguma recuperação do cenário global com a expectativa de redução do ritmo de aumento de juros no mundo todo, então vamos ver como é que fica no mês que vem e a gente fala sobre isso. Valeu, gente. Obrigado, Kiki. Valeu, tchau. 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 Tchau.